Um mundo mágico está bem debaixo dos seus olhos. Eu não sou maluco. Eu sei que eles são por aí. E eu vou provar. Mas descobrir os segredos desse lugar. Como assim? Eu encolhi? Pode revelar uma grande aventura. Está pronto pra isso? Está brincando? Estamos em menor número, sem tempo e o destino do mundo está em jogo. Reino Escondido. Amanhã, 2h15 da tarde. Caracol falantes. Na verdade, ele é caracol. Eu sou lesma. Na sua temperatura máxima.